e aí eu sou que eu mostrei com vocês para mais vídeos com essa criatura que vocês já estão cansados de ouvir o Dudu é verdade ela coroa gente nenhuma dos dois ah tá e o Arthur que é a primeira vez que ele aparece aqui no canal Arthur? oi ah oi também e vou tentar logo a gente vai tentar fazer uma vitória de novo gente estou passando aqui no início para falar para vocês que amanhã às 23h dia 23h quinta-feira vai ter live aqui no canal às 7h30 do Trevor Scott espero vocês daqui e fica com a partida com o André ele disse falando o que? porque você não não estava falando com o André mudou a pior coisa que tu já sofreu na vida porque mano esse dia tipo eu estou jogando mais com o Kevin eu estou jogando mais com o Kevin e por que você estava jogando com o André? e por que você estava jogando com o André? o André? o André? o André? o André? é tu calma ah não deu ah você faz isso você pode pegar isso eu não faço eu não faço é o André? não não ah eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Eu não estou em situação precária, falou-me. Não, não está aqui. Ok. A gente nem está perto. Mata o cara. Espera aí, a pessoa não é outra. Não, não. Se eu chegar aí, eu vou papar. Se eu chegar aí, eu vou papar. Não, não. Se tu papar... Está tudo consigo. Opa, não. Patrícia do Cato. Ai, eu vou dar uma pessoamade e cumprindo. Não vou dar uma pessoa de cabelo. Apera que eu vou chamar de chute aqui na... Ai, não! Não passa! Não passa! Já era de bilhão muito tarde. Aí, mano. Ai... Vai ser na bola. Eu deixo. Cair de tiro. Eu não sei se eu te parar de tiro. Oi... Oi! Chega! Oi, amor! Eu já vou dirigir! Entra, tá boa! Entra, tá boa! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Buhu! Buhu! Ah, Buhu tá morrando, só porque eu papei aqui o dele! O que? Eu deu pro Dudu, calma! Ai! Vai se ferrar, vai! Então pega o tio lá, Martina! Então pega lá! Vai pegar, vai! Vai, cavalo! Pega lá! Ai, dá o chudinho, eu tô levando, calma! Calma! Toma! Não, não, não! Dá tudo, calma! Rapaziada, os caras tão me atirando, sabia? Eu tô escudindo pra tu, tem aqui, aqui! Um maluco tá me atirando! E o senhor tá jogado, filho! Se você quiser kit, eu te dou! Então, Lulu, você tem quantos kits? Eu tenho um! Eu dei três! Nossa! É o Cauã, tá me atirando! Eu já tô com cinquenta! Nossa! Tem caracosta! Tem? Tem, velho! Tentando me dar mais naipado! É pra tu levar, Cauã! Eu tenho uma carteira! Eu levo! Ó, para procurar os caracosta imaginário do Cauã! Imaginário, valeu! Tão lá embaixo, Cauã! Porque é cegão, velho! Eu vou marcar! Calma! Olhe! Olhe! E aprenda! Foi o cara aqui! Foi o cara aqui! Eu ia fazer ele! Tá pra cá! O cara é gordo! Tá bom! Cadê do Chil! 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 Tá ocupado? Tô doente! Tô doente! Tô doente! Destrói! Certa! Ai! Tinha doente! Olá! Tem cara aqui! Morri! Porque eu tava o Cauã sendo cara! Me salvem! Não! 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 Tá muito ferrado! O lance dele tá muito ferrado. É, tá muito ferrado. Nossa, e nem tem a cara. A Briaucho. A Briaucho. A Briaucho, essa aí? Essa é a do Briaucho? Não. Ele tá meio machucado, né, gente? Eu só te agiu melhor no último encontro. Cara, se a gente ficar bem, a gente só precisa de estilo. Gente, tem preto aqui, ó. Tem preto aqui. Por aqui, o cara tá por aqui. Achei, achei. Eu vi, vi, vi. Ah não, velho. O cara me acertou. Toma esse tiro na cabeça. Passa bala no bolso. Finalizei, não vai. No teste, me é bom. Matei. Ô, o loot é meu. O loot é meu. Caraca, velho. O cara que eu mato não vem loot bom? O que? Aqui, coloquei. Opa! Aqui, caló. Dudu, Dudu, pega aqui. Por quê? Ah, tá bom. Tiro! Na nossa frente. Tem cara a costa. Tá. Ah, tem papelzinho. Ai! Geral já tá descontulando agora, Dudu. Ajuda-se! Não! Cegar a costa! Ah! Cegar só um, ruxou dois! Que raiva! Estou chegando Dudu Me escondeu, foi para o lado, foi para o lado Foi para o lado Ai tá, ai comigo Deitei 10 Deitei 11 Foi a mãe dele Dudu, socorro Morri, Dudu Dudu É só ele Aqui em baixo Aqui em baixo Boa Ih vale a pena pegar o cartão do co-op Que não tem lugar para salvar Verdade Dropa um kit Eu tenho kit já Eu tenho um kit do que você Por isso que eu estou falando Dropa um kit Ah tá Pode pegar, pode pegar Só me dá munição ai Munição? Calma, calma Eu estava aqui Só vamos fazer uma base Valeu Caralho, começou pra caralho Você vai pegar o cartão? Falou? Por que? Ih, eu não sei se ele te leva não Vamos ter cheio Ah, isso é o problema Pera ai, acho que o último cara que eu matei lá em cima Acho que eu faço tudo Tem que ver Tem bazooka com a lendária se você quiser Eu quero Eu quero Ah, não sei se eu não fiz Não, o cara não tem O cara tem um pouco lendário aqui Não precisa já Eu vou Ah, ficou errando aqui Já terminou de pegar Aqui tem munição Aqui, Dudu, pode pegar Cara, a gente acha que é um trio Tu tem mais munição, Dudu? De rocket? Tem Tem Três vezes quantos? Porque o máximo é dois Treze, nada Joga ai, joga ai, joga ai, joga ai Joga aqui Ah, tem Se sobrar, eu vou largar, pronto Ponto, tem cinco Quando você quiser só falar Ó, vamos usar granada Será que não tem uma cura pra me levar? Vou levar granada Vamos estudar, tá, beleza Vem, talvez tem altitude nessa partida, velho Já começou um altitude quando é... Você quer ir em cima do morro, Dudu? Nada A gente não pode, não, a gente não pode tomar Eu não posso tomar nenhum O que? Vamos Por favor, o cara não entrou na boita O que? O cara não entrou na boita Ah, não, o cara não entrou na boita É o cara É uma dupla Dudu, viu só? Acho que a gente não dá mais Eu não tenho nada Eu também tenho nada Cinco Cinco de vida, Dudu Cinco Agora eu tenho um kit Ah, estou doendo Ah, quero extremarazinhozinho Puxa ainda não Dudu Espera aí, espera aí Não ruxa, não ruxa Vamos curar Ah, estou doendo outro Uma granada Uma moção, uma moção, uma moção Estou indo Ele fugiu Juju, compadre Puxa na Peguete um boito Peguete um boito Boa Tem shield? Não Nenhum deles tinha shield Só tinha Dudu Ô, miséria Não conseguiu Vai, bora Ajeite mais um Pera aí É a gente mais aquele carro? Ah, dois na ganada E o outro dois na empada Pera aí Se a gente for parar para avançar Bora, Dudu Pegaram todas as armas Antes Eu não carguei tudo Bora, bora Bora, bora Bora, bora Pode falar, pode falar primeiro Bora O cara está lá no bagulho antigo nosso Aqui, ó Dudu Pera aí Shildão Mentira Boa, pode dar Puse aí Dado Tem um balão embaixo A gente também, Dudu Tem um balão embaixo Esse aqui também vai vir Esse aqui também vai vir Shildão, raposta contra Não Bora, acerte Nossa, o cara tem que ver a minha bola Eu vi Tem cara atrás Lugar pra trás da gente Mete a bazucada Só pra garantir É que eu to usando aqui Bagulho lá Bazuquei Ah mano é só eles dois Vai aquele bazuca Vai aquele bazuca Derruba a bazuca Batei Não Caraca vai Eu confio Bazucai de novo Ele desceu Boa Eu não tinha muito me matar Eu tinha muito me matar Peraí quanto eu fiz? Um, cinco E eu acho que eu fiz dez Eu fiz quatro Eu fiz uma 15 Deixa eu voltar pro lado Deixa eu voltar pro lado rapidinho Que eu consegui a picareta do ouro Eu já tinha conseguido Eu consegui na partida Eu consegui na primeira partida que eu joguei hoje E você tem um... Eu não Véi Eu queria ter mais de quatro Você gravou? Não, eu morri Ah, se eu quiser eu vou pro meu canal Mas, pô, véi Gravar essa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um like E também não se esqueçam de se inscrever no canal do Dudu Clique na descrição Gente, se cair cara Se cair coroa, você vai ter que deixar o like nesse vídeo Se cair coroa, se cair cara Você vai ter que deixar o tipo Você vai ter que deixar o de lá Ah, valeu E não esquece o meu canal Cara, era pra dar like E não esquece o meu canal do Dudu André E também me siga o Sagan E não esquece